No primeiro tempo, o jogo foi pranto, aberto e com muitas chances de gol. André Gomes soltou a bomba de longe, Veloso espalmou e a bola ainda bateu na trase. Não demorou para o Flamengo abrir o placar. Andrezinho sofreu o pênalti de Luiz Alberto e Edilson cobrou com categoria, 1x0. O Atlético não desanimou, partiu para cima e virou o jogo ainda na primeira etapa. Michel, na cobrança de falta, acertou um chute forte e rasteiro sem defesa para Júlio César. Ilegal, 1x1. O segundo gol mineiro saiu numa grande jogada individual de Fábio Júnior. Com habilidade, ele driblou dois adversários e bateu para as redes. Atlético 2x1. No segundo tempo, Flamengo era melhor, mas não conseguia traduzir sua superioridade em gol. Foi aí que entrou em cena a estrela do técnico Valdemar Lemos, que acabou ganhando o jogo nas três substituições efetivadas. Jonatas, que entrou no lugar de Fábio Baiano, empatou a partida num chute de longe, que Veloso pulou atrasado, 2x2. A jogada do terceiro gol, o da virada, que aconteceu aos 46 minutos, começou com o Ian, que substituiu o Anderson, e terminou com o Zé Carlos, que entrou na vaga de Jean, fazendo o gol da vitória. Final, Flamengo 3, Atlético Mineiro 2. Flamengo 3, Atlético Mineiro 2.